Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e essas comunidades. E eu disse, sabe? Eu disse, porque quando as pessoas não vêm aqui, então eu não tenho a perda de paz. Eu quero estar falando pra cá, eu quero isso. Tem que rolar tudo nessa bandeira que nós estamos tomando, e eles estão no prédio, no sério, porque eu acho que tinha a casa toda, com toda a estrutura, foi lá, a população da Alunquia, da Pessoa Maria, eu acho que eu confio em uma situação de entender, entender as comunidades, entender a ajuda do pai, mas eu pensei, tem que botar a situação de tudo, porque eu não perco as pessoas, eu gosto mais de ver o erro. E eu, e o meu amor, essas questões que eu vi, eu quero estar aqui no dia, para que nós possamos fazer essas questões, e eu quero que eu aproveite todos os anos.